Tocantins Vem cá, vem cá Tiabreu É pulso firme e é competente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da gente Você conhece cada canto dessa terra Você já sabe o que precisa resolver A sua garra, a sua força de vontade É amor, é de verdade, é bonito de se ver Eu levo a esperança aqui no peito Sei que o Tocantins tem jeito, vem que a gente quer você Vem cá, vem cá, vem cá Tiabreu Batalhadora e mulher valente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da minha gente Vem cá, vem cá Tiabreu É pulso firme e é competente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da gente Vem cá, vem cá Tiabreu Batalhadora e mulher valente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da minha gente Vem cá, vem cá Tiabreu É pulso firme e é competente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da gente Vem cá, vem cá Tiabreu Batalhadora e mulher valente Quem ama o Tocantins te chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da minha gente Vem cá, vem cá, Tia Abreu É pulso firme e é competente Quem ama o tocante se chama Vem cuidar da nossa terra, vem cuidar da gente